A tristeza não é bono, põe dinheiro na carteira Mal humor não paga a conta, pra que dar essa bandeira O negócio é alegria, farriara a noite inteira A galera tá no clima pra dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira Pra segurar a boiada tem que fechar a porteira Deixar a galera solta, tá feita a bagaceira Toda festa de peão só tem mulher de primeira Bate a bota no salão pra dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira Toda festa de peão tem viola e bebedeira Tem amor e tem paixão, tem coração de bobeira Só ficar sozinha aqui, que não manda chavequeira No ouvido da menina pra dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira Tava de olho em você, eu tava pensando besteira Botei umas na cabeça, foi me dando suadeira Se eu não posso te levar pra fazer uma zoeira Resolvi te xavecar pra dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira É ganheira, é ganheira Todo mundo no salão só quer dançar, é ganheira Aqui é assim, é uma moda atrás da outra Não dá tempo nem você tomar um cafezinho Você tem que tomar o café ouvindo música Agora vamos continuar com elas Zélia e Zilda